Aquelas mazelas brasileiras de que o Machado tratava não melhoraram, se agravaram. Então eu acho que o país continua um país autoritário, continua um país de aproveitadores, de falta de espírito público, de falta de ética. Então se você lembra de um Kim Casborba, aquele professor de meninos, o Rubião, que ganhou uma herança, mas antes de ganhar a herança o Kim Casborba vem ao Rio de Janeiro e vai acabar morrendo aqui, e dá para ele um cachorro para ele tomar conta. E ele logo se livra do cachorro e entrega para uma velhinha boazinha. Quando ele sabe da morte do Kim Casborba, o testamento em favor dele tinha só uma cláusula, que era ele cuidar do cachorro. Ele manda logo correndo buscar o cachorro, porque tudo que ele queria na vida era ser bondoso com aquele cachorro, então ele estava preocupadíssimo. Enfim, estava preocupado com toda uma herança que ele ia perder. Então é o Machado mostrando esses personagens que participam dessa infertilidade da Segunda República Brasileira e do projeto de transformação do Brasil, que é feito, diria Mário mais adiante, muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são, quer dizer, esses pequenos golpes da coisa privada e pública, as sinecuras, a dificuldade de respeitar as instituições ou até de preservá-las, entendendo o seu valor. Quer dizer, eu acho que Machado tem essa ironia profunda, uma certa melancolia dessa ironia, e os seus personagens provocam na gente isso, mas principalmente um ceticismo. Ele analisa sem nenhuma bula de bom comportamento, não é que ele exorte ao bom comportamento, mas ele mostra, deixa para o leitor a possibilidade de pensar, bom, isso é assim, poderia ser melhor? Qual é a colaboração que cada um pode dar ou não dar? É possível transformar para melhor uma sociedade? É possível paralisar essa moléstia que assola o país? Você vê hoje, a cada dia, nós todos somos foragidos de uma bala perdida, somos foragidos de um mosquito? Eu acho que o Machado é um grande conhecedor da alma humana, então, a permanência dele é um dos lados, eu diria o lado pior, que não é um lado totalmente da responsabilidade dele, é uma sociedade que, se tivesse melhorado, teria desatualizado o seu texto, ou pelo menos grande parte dos temas que ele aborda, e a outra razão é porque Machado, eu acho que ele é um grande narrador que consegue trabalhar a comunicação, ainda que em termos de uma conquista, para além do seu tempo, a narratividade dele, não é uma narratividade que fique contida nos estilos de época com os quais ele conviveu, por exemplo, o romantismo, o realismo e o naturalismo, eu acho que ele consegue ocupar espaços vazios, silêncios dessas tramas, e construir um texto que, aproveitando a sátira latina, que aproveitando os moralistas ingleses do século XVIII e XVII, que aproveitando lições narrativas da própria experiência que se transmite, um jogo de pontos de vista, quer dizer, ele consegue fazer um texto que a linguagem puxa para o classicizante, então ele usa um padrão linguístico acessível, porque a construção de linguagem dele não é mirabolante, não é de vanguarda, não faz uma modificação explícita, e, no entanto, ele colhe espaços de um dialogismo, aquilo que a gente chamaria, o texto dele encontra tramas narrativas muito ricas para além do que tinha sido conquistado até o momento dele. Não é a Capitú que tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, é toda a população que precisa ser oblíqua e dissimulada para sobreviver numa tal estrutura social do favor e do viés, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vê hoje, se são meus aliados, e eu estou no poder, os meus aliados não cometeram nenhum crime. O crime é de quem denuncia erroneamente um crime que não existe. Quer dizer, ficam aí todos os crimes impunes, as denúncias feitas, e nada se resolvendo, e os problemas se acumulando, e jogados para debaixo do tapete. Primeiro, a saúde da alma. A saúde da alma é a ocupação do pastor. Se eu quisesse acusar o povo de ser afim de algum pecado, não falaria desta igreja abandonada e pobre, nem do longo período em que ficou sem assistência dos sacerdotes. Lembraria apenas o seu descaso pelos dementes. Os loucos devem ser venerados. Eles não pecam porque não têm juízo. E, no entanto, o que é que eu vejo nesta vila? Cada louco furioso é trancado em uma alcova na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o venha a defraudar do benefício da vida, enquanto os mantos andam à solta, em pleno convívio com os entes normais. Tão ruim costume é preciso reformar. A igreja reconstruiremos, certamente, mas um asilo para os loucos é o que começaremos a fazer a partir deste momento. Também estamos fazendo a nossa homenagem, que é, no primeiro semestre, já dei um curso, uma optativa sobre machado, e darei uma segunda, que não é a repetição, mas também não vai funcionar como pré-requisito a primeira, que é para dar chance a outras pessoas, darei uma segunda optativa sobre machado. o ano inteiro com essa optativa, em homenagem ao pensamento desse grande escritor e à escrita desse grande pensador. Eu diria isso, ele é um pensador que escreve e um escritor que pensa. E ambos, tanto do ponto de vista do pensador que escreve quanto do escritor que pensa, ele conseguiu atingir o máximo que um brasileiro, do seu tempo, jamais teria conseguido atingir. Acho que ele é mesmo o máximo. não de todos os tempos, não da literatura brasileira como um todo, porque é difícil encontrar um, eu acho que não existe um, porque é uma literatura muito rica, principalmente essa literatura brasileira do século XIX e do século XX. Eu acho que é riquíssima. que é uma distância que nós vamos nos livrandos. O que é isso?